Pessoal, na quarta-feira, dia 30 de março, aconteceu a primeira privatização de empresa portuária no Brasil. Um fato impressionante, por vários motivos, vamos entender eles. Essa notícia foi sugerida por Marlin, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Codeza é a empresa portuária do Espírito Santo, ela trabalha com dois portos ali na região. Companhia Docas do Espírito Santo, Codeza. E é responsável pelos portos de Vitória, Vila Velha e parece que alguns outros aqui também. Enfim, foi a primeira vez que foi colocado à venda. Por que isso é significativo? É a primeira vez que se privatiza uma empresa dessa. Sabe quando isso aconteceria no PT? Nunca. Pelo seguinte, porque essas empresas portuárias são um antro de sindicato. É um negócio enorme. A quantidade de sindicato, de vontade, de pelego de sindicato que está nessa administração dessas empresas é enorme. Então, a esquerda jamais privatizaria esse tipo de coisa. Não é à toa que até hoje nunca nenhuma foi privatizada. É puramente por pressão sindical. E como o sindicato faz parte da base de apoio do PT, nunca que isso seria feito. Eles não querem, não vão fazer e pronto o final. Privatização, lógico, é ótimo. É o que eu falo pra vocês. A pior privatização do mundo é preferível a manter a empresa estatal. Não tem essa. Ah, mas tem que primeiro quebrar o mercado antes de... Não. Tem que primeiro privatizar. Aí depois quebra o mercado, faz o que for fazer. Não interessa. A questão toda é... Enquanto está na mão do Estado, é o pior caso possível. Tem que privatizar de qualquer jeito. Sabe quanto foi oferecida essa companhia? Um real. Um real foi o preço inicial do leilão. Mas, como tinha vários interessados, eles foram dando lances, chegou ao valor de 106 milhões de reais pela concessão que foi realizada, então, nessa quarta-feira, lá na B3, em São Paulo. Quem ganhou? Foi um fundo de investimento, o Shelf 119 da Quadra Capital. Então, ele comprou essa empresa, vai administrar essa empresa no livre mercado, vai poder botar os preços e definir empregados, e definir procedimentos, tudo de acordo com o melhor, visando o lucro, que é o importante, porque é o que eu falo pra vocês. Quando a pessoa visa o lucro, ela tem que atender bem ao cliente dela. Então, a melhor coisa pra uma empresa é visar um lucro. Se ela visa o lucro, ela está atendendo bem ao cliente, ela está fazendo a sua função na sociedade, na economia. Ao contrário, quando a empresa começa a visar outras coisas que não são o lucro, aí sim que ela está errando, porque aí ela está trazendo, ela não necessariamente está atendendo o seu cliente da melhor forma possível, ela está atendendo a outros interesses que você não sabe o que é, e isso inclui diminuir, certamente, a eficácia, a eficiência dela no mercado. Então, realmente, que bom que foi privatizada, já foi oferida a outorga e coisa e tal. E também uma outra coisa, ah, outra coisa importante, foi a primeira privatização de portos no Brasil. virão outros. Espera-se ainda este ano a privatização da Porto de Santos. Porto de Santos é a maior delas aqui no Brasil, o Porto de Santos é muito grande. Era a Podesp, mas acho que mudou de nome agora pra Santos Port Authority. ainda é estatal, apesar do nome Santos Port Authority, ainda é estatal, mas vai ser privatizada também, vai ser vendido o Porto de Santos. Ou será que a Podesp ainda existe, é outra área lá? Eu não sei, não sei dizer. De qualquer forma, o Porto de Santos é o maior porto do Brasil, é um porto muito importante, porque é no estado de São Paulo, que é um estado economicamente extremamente relevante aqui no Brasil, então vai ser uma das maiores privatizações dessa área. Tem mais um monte vindo aí, coisa positiva. Mas essa foi a última privatização do Tarcísio. O Tarcísio de Freitas, ele é o ministro da infraestrutura do Bolsonaro, tem feito um bom trabalho, e parece que... Bom, vai se candidatar certamente ao governo de São Paulo, isso já está certo. E esse foi o último leilão dele. Ele tem a brincadeirinha dele de bater o martelo, parece que ele já bateu, já passou o martelo de bater o martelo para o Marcelo Sampaio, que vai assumir a pasta da infraestrutura. É alguém de confiança do próprio Tarcísio. Então, havia uma pressão política muito forte do PL e do PP para botar alguém ali político no Ministério da Infraestrutura, mas parece que não colou. Vai ficar o Marcelo Sampaio mesmo, que é de confiança do Tarcísio de Freitas, e ele vai agora começar, vai concorrer ao governo de São Paulo. Eu acho que ele vai ganhar a São Paulo, hein? Ah, mas o Haddad está com 27% e ele está só com 14%. Mas, meu amigo, é porque o pessoal não conhece o Tarcísio ainda. O Haddad, todo mundo já conhece. Quando começaram a conhecer o Tarcísio, quando ele começar a fazer campanha mesmo, vai ganhar mole o governo de São Paulo. Acho que ganha mole mesmo. Então, é isso daí. Vamos ver como é que seguem essas duas coisas, né? As privatizações e a candidatura do Tarcísio lá em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho